Senhoras e senhores, nesse dia 18, né, 18 de fevereiro de 2023, estamos mostrando aqui, trocando a ração aqui da milícia e os gatinhos, né, porque a ração que sobra de um dia para o outro eles não comem, você tem que colocar uma ração nova, observa como estamos andando já, os gatinhos, nossa irmãzinha já levou o gatinho dela, né, era um murisco, então ficaram um murisco, dois pretinhos e o dinamite, dinamite é nosso, então temos aí para doação um murisco e dois pretinhos, comendo ração já, você pode observar que todos já estão comendo ração granulada aqui, juntamente com a mimi, né, a mãe dos mesmos, estão bonitinhos, lindos e maravilhosos, trocar água aqui, trocar água dos mesmos, tem que trocar água e comida todos os dias, maravilhosos, maravilhosos, a mimi e os seus gatinhos, né, brincando ali, legal, nesse dia 18 de fevereiro de 2023, vocês estão ouvindo, é o canto do canário doméstico, né, oriundo das ilhas canárias do Norte da Espanha, mas que aqui no Ceará, destorcidamente, todos chamam de belga, agora vamos colocar a água da mimi, água da mimi, realmente é água para eles, né, os gatinhos e para mimi também, feito o procedimento, troca de comida, de água, de água, mas é interessante, tinha bastante comida que tinha sobrado de ontem, mas eles não comem ração de um dia para o outro, caminhando, me andando até que troquemos a a ração por uma novinha, novinha, né, olha a cara do dinamite, que coisa linda, meu pai, valeu Deus, valeu Jesus, foi mais um vídeo bacana, e mais um vídeo legal, nesse dia 18 de fevereiro de 2022, mostrando a milícia e os gatinhos, tchau, tchau pessoal, valeu Jesus,